ou seja, outro objeto de desejo. Mas isto era para dizer, também uma coisa, uma outra linha interessante, que é, portanto, o ser humano, esta pergunta do que é o ser humano, é uma pergunta tipicamente da modernidade, inaugurada pelo Kant. É uma pergunta típica de quem somos nós, e é isso que despoleta toda a antropologia biológica e física, porque a determinada altura, com a incapacidade filosófica e metodológica de aprofundar neste campo teórico, foi-se então para a biologia, para a índia, porque é possível que a gente consiga determinar o que é o homem na parte só, no corpo, na biologia, na genética, etc., que agora também ilumina muito, e que começa a ser uma ideologia, como aliás é quase toda a ciência no fundo, a ideologia do género, nesses trabalhos disso, e eu perguntei a Odech-Colai, e sempre perguntava ao Engel, então, o Engel desmonta a ideologia do género, a nova obra dele, e nós em tempos, lembram-se, fizemos aqui um colóquio sobre o último Engel, mas nunca chegámos a continuar a fazer esse trabalho de exegese sobre a obra do Engel, que é uma obra extremamente complexa, e que é de facto, já está ao nível da filosofia, de grande filosofia, não é? De onde é que ele descolhe? O interessante é verificar que dizia o Vítor, que a antropologia precedeu a filosofia, não é? Pois há, hoje há muita gente que pensa, e que vê, na antropologia, na nova filosofia, ou seja, porque os antropólogos fazem, como os arqueólogos, são o mesmo terreno de objetos, nós também somos de terreno, portanto, esta especulação, parece um discurso especulativo, mas não é uma especulação que sai de trabalho de campo, sai de dados, de experiência, de terreno, não é propriamente, ora, aqui é porque cada vez mais nós somos também animais, que queremos ter essa questão, não só por uma questão de especulação total, mas especulação da experiência tecnológica, não é? Isso é importante, e por isso, é cada questão do lugar, e eu não sei se chegou a ler, não sei se chegou a ler, não sei se chegou, mas há um trabalho que eu publiquei uma vez para um grupo da Universidade Católica, de neurociências, que eu punha a questão de quem é que é o ser do mar, e responderam várias pessoas que puderam encontrar o pó para escrever, e eu peguei no mito da minha época, porque a questão do que é homem, eu acho que o Foucault diz que só no século, porque no século XVIII, em que surge, XVII, XVIII, em que surge a questão do que é homem, ou de outras questões, por bem, mas, lá no nível em geral, quem diz, as pessoas, que é o filho do homem, perguntaram o filho do homem, percebem quem é que é o homem, de alguma forma, e o mito da Lievra, que é o mito Enomalich, que é o mito da Sírio, não é um mito, está no Génesis, mas é um mito comum aos povos, aos povos semitas, e peguei nesse mito e desconstruí de alguma forma a questão de o que é que nos especifica, o que é que nos diferencia, não é? E de alguma forma, estes estudos todos, vamos ver, cada vez estamos, vamos ser uma consensualidade, até porque há filósofos que já, claramente, os animais, os animais, os animais, os animais, começam a ser quase iguais, bem, em termos de experiência hoje, até, de haver, porque se quer chegar, se vai produzir os cães dos animais, bem, nós já temos essa discussão no espaço público, o que é certo é comunicação, linguagem, o que é que é, mas isso também tem linguagem, tem cultura, já temos arqueólogos especializados em arqueologia de síndios, já, já estamos, já estamos sobre isso, não é? Em objetos, é sombrenamente um objeto instrumental, chamado os objetos de... Ocasionais, o que aparece, ou se o fogo, foi assim, pronto, a tempestade eu aproveitei, ou se eu criei, como é que eu sei, como é que eu sei, como é que eu sei, como é que eu sei. Fugir um pouco a isso, de facto, o que distingue o humano, é a consciência plena de finitude que tem. Ou seja, o melhor que tem no humano, o melhor, por exemplo, mais desenvolvido, até ao presente, que é a comunicação sofisticada que tem, é uma comunicação que não se desfaz, que falha. Não é? O que eu chamo de pecado original, o pecado original, o genus é a nudez, mas eu pego nesse conceito, a nudez, é a nudez da comunicação, que é essa falha absoluta, que quando eu comunico, quando eu comunico com a pessoa que eu mais amo, não estou satisfeito, e ela até pode dizer, não acredito, e é incrível, é uma falha incrível, é uma de uma nudez, a gente está a dizer uma verdade que acreditarmos, e do outro lado, quando supamos, tu tens bem, estás bem tinto, estás bem gatinho, estás assim, estás a pensar também naquelas é que mais, e diz, não, não acredito, e é sempre a máxima nudez que eu tenho, nós temos sofisticado esse sistema de imagem, sofisticado esse sistema de comunicação, e no fim, no fim, é o vazio, é uma quebra, é uma ausência do domínio do processo de comunicação, que leva a que, pelo a ser interpretado mil vezes, inclusive, podes ser interpretado totalmente livre, do que tu disseste, e nós desejamos conceitos, desejamos sistemas, para superar isto. Claro, mas nunca o conseguimos, isso é muito interessante, porque isso é a tematização do Lacan, quando o Lacan diz que não há relação sexual, é nesse sentido que ele diz, quer dizer, e quando trata o homem como um ser da castração, o homem, quer dizer, o ser humano, como um ser da castração, a castração é precisamente isso, é a castração simbólica, quer dizer, a nossa incapacidade, porque aí, nessa coisa do, outro indivíduo também muito interessante para esta programática, é, eventualmente, o Jorge Agarra, aquele livro Nudez, que até está publicado já em português, em que ele, aliás, no outro dia, quando foi daquela coisa do colóquio, que lá houve, das Jornadas, em homenagem ao Carlos Alberto, na faculada, a Florobela, apresentou uma comunicação sobre as imagens despidas, ou seja, as imagens de roca, aquelas que têm que ser vestidas e tal, e associou depois isso à questão, a um dos capítulos do livro da Nudez, do Agarra, em que ele tematiza a questão da Nudez no paraíso, e o que é que é a perda, ou o que é que é a queda, não é? É a perda de uma vestimenta, que era a vestimenta da graça, não é? E o Adão e Eva, quando se vêem nus, ou quando se observam nus, quando se dá o pecado original, o pecado original é a perda da graça, e a perda da graça é a perda de um vestuário, ou seja, eles pela primeira vez olham-se a si mesmos como nus, coisa que anteriormente não viam, como as crianças, por exemplo, estão inconscientes, quando são pequeninas, inconscientes de que estão nus. E é essa questão que faz com que ainda hoje nós santejamos os herdeiros tardios, não é? Por exemplo, nos tabus que existem, ou nas dificuldades que existem, nestas figuras cristãs que são vestidas, muitas vezes são mulheres apenas que têm o acesso a vestir e a despir o enxoval da santa que vai para a prosseguição, não é? Isso a Florbella documentou e apresentou isso na comunicação dela. Não será generalizado. Por exemplo, na altura, tivemos outro sítio onde perguntámos a uma senhora, não é? Tivemos lá a falar com uma senhora que efetivamente disse, não, pessoas muito especiais eu deixo ver a senhora nua. Mas a senhora não está a falar. A senhora tem uma série de travessas de madeira. Mas isto é só para dizer que também é muito interessante a Oba do Agáber e a reflexão que ele faz porque o grande problema ou aquilo que introduz o erótico, não é? Que é o sentido, que é o que faz o interesse do ser humano. É o que distingue o ser humano um amor humano do humor animal, não é? O amor animal não tem qualquer erotismo, não é? Enquanto que o humor humano tem o que é que introduz esse erotismo? É precisamente o despir, não é a questão do nu. Tanto que reparem que uma das coisas mais assexuadas que existem ou se quisermos mais puritanas que existem são as praias nudistas. As praias nudistas são praias onde as pessoas não têm qualquer desejo sexual umas para as outras, não manifestam isso, até porque isso depois se tornava visível nomeadamente no masculino, não é? E não é de maneira nenhuma conveniente uma pessoa andar com uma ereção numa praia de nudistas, não é? Nesse sentido. Portanto, quer dizer, a praia de nudistas é o sítio mais cristão ou, se quisermos, mais, especificamente repressor da sexualidade ou do erotismo que pode haver. Mas eu gostava, saltando disto muito rapidamente, e não quero aqui... Não, 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 não. É só porque há... Banhar o sol, o corpo todo é mentira. Como? Banhar o sol, o corpo todo é mentira. Ah, isso é outra coisa, mas eu achei que isso está ao nível de um tal sentido. Ah, mas eu gostava, isso está ao nível de um tal sentido. Não, mas eu gostava só de referir o seguinte, sobre o Tim Ingold, chamar a atenção, Então, no outro dia li o prefácio, parte do prefácio, depois pedi ao Tim Ingold, ela até me ofereceu, porque eu não tinha esse livro, chamado, um livro muito interessante, chamado Imagining Landscapes, que é editado, coordenado, por o Tim Ingold e por uma outra senhora colega dele, mas quem faz o prefácio e que é toda a substância do livro é o Tim Ingold. Entretanto, já o recebi, já o li, é um prefácio extremamente interessante, sobre a questão da paisagem e sobre a questão da imaginação, na perspectiva do Tim Ingold, que é uma perspectiva que vem na linha do Heidegger ou vem na linha da fenomenologia, depois tem muita influência do De Lange, que é um outro autor também, que se não falou aqui, mas que é muito importante para a questão da territorialização, da desterritorialização, portanto, os Mil Planaltos era uma coisa que era importante também estudar, no fundo é um livro de antropologia e que vem na linha da antropologia filosófica e da arqueologia, quer dizer, são livros que envolvem todos os conhecimentos da arqueologia também da época. Agora, o que eu queria referir é precisamente a ideia de que, a ideia de paisagem, a gente sabe, está muito ligada, eu não teria que comprar também um livro, comecei já a ler, que é criticado profundamente pelo Ingold, o Ingold contrapõe-se a essa visão, do Simon Sherman, que foi um tipo que eu encontrei na FNAC com um conjunto de três DVDs fantásticos sobre pintores. Começa no Caravaggio e termina no Roto. E é um historiador de arte americano, mas eu até, não sei se ele tem a origem inglesa, mas ele dá, ao desenho anunciado, para isso. E este Simon Sherman tem aquela ideia mentalista do seguinte, que é uma ideia que, por exemplo, foi tentada superar pela fenomenologia. A fenomenologia, que é ainda onde se filia, eventualmente o Heidegger e o Merleau-Ponty, que é muito citado também pelo Tim Ingold, e o próprio Tim Ingold ainda tem aquela influência. O que é que o Tim Ingold quer encontrar? O que é que os fenomenologistas querem encontrar? Querem encontrar a experiência humana na sua radical não-intelectualização. Quer dizer, querem diluir por completo a diferença entre o cognitivo e o sensitivo. Esta velha dicotomia ocidental. O corpo e o espírito, a sensação, a percepção, a representação. Esta linha. Vai da sensação, a representação e depois termina precisamente aí, na representação. Portanto, sensação, percepção, estamos a esquecer a palavra, e representação. E a coisa importante é uma linha, não é? Que aliás é inspirada também naquela, numa certa obra do Bergson, conjugada precisamente com estes autores que referi, e que é a de que o homem habita o mundo. O homem não é um indivíduo que se sobrepõe ao mundo. O homem está incluído no mundo e é parte desse mundo. Sendo parte desse mundo, quando ele constrói a ideia de paisagem, está já a objetivar separado, está já a descolar, está já a destacar-se como um observador separado. E essa separação é para o Engel, digamos, um bocado capital. Quer dizer, é para a fenomenologia, para essa linha fenomenológica que o Engel extrema, não é? Extrema a um ponto de querer fazer da perspectiva da antropologia quase que eliminar a biologia, eliminar a psicologia, eliminar todas essas áreas, porque para ele isso não existe. São construções nossas, essas divisões. Porque, digamos, a gente sabe, a paisagem foi criada pela pintura e pela ideia de perspectiva no século XVI. Ora, o que é que têm os pintores desde a paisagens desde os impressionistas até depois a todos estes pintores contemporâneos, até o abstracionismo, não é? Porque podemos falar de paisagens interiores, o Roteco, por exemplo, podemos falar de uma paisagem puramente interior, não é? Quando nós estamos na Teitmoda, na área onde estão os quadros do Roteco, estamos numa espécie de capela onde estamos a viver uma intensa, diria, entre aspas, espiritualidade, não é? Que se desprende daqueles quadros do Roteco, que é o que o povo de suficidade. Porque é um homem extremamente inquieto, A inquietação típica do homem moderno. E tem a ver com isto, com esta consciência do desprendimento, não é? Nós estamos desprendidos do mundo e desesperadamente tentamos recuperá-lo. A fenomenologia é uma dessas linhas. Objetivámos a ideia de natureza. A ideia de natureza é uma ideia construída e depois passamos a vida a tentar lidar com uma ideia que nós próprios construímos. Não sei se me pode entender. Porque é uma invenção nossa. Eu acho que é um absurdo total essa posição do Tim Gould de querer de pensar quando nós eu que tentemos estar assim. eu quase estou na natureza. Quando eu sou contexto, eu sou um contexto que pensa. Mas o contexto é muito na linha do Ingold. Sim. Não se contraem. Mas se param aí. É muito linhas quando eu digo este eu não estou na, mas eu sou. Mas eu não sou como uma entidade quase um não. Eu sou um eu pensante. Daí a influência cognitiva. quando eu penso em uma paisagem como uma paisagem são representações mas eu não descobro a paisagem. Mas você também disse uma coisa que foi fundamental. É que estar num território e sentir-se lá é deixar de pensar nele. Isto é deixar de o conceptualizar. Isso é típicamente ter de fazer um esforço muito grande para pensar é porque eu penso nele. Está de tal maneira de introduzir dentro de isto. Ora. Que eu não preciso fazer um esforço. Ora. Que há tal lei há tal princípio de economia. Não, mas quer dizer é a unidade a unidade essencial do seu nome como ser que faz parte da realidade. Do meu voo. que é a ideia de dueling inglesa que eu não sei dizer em alemão. Que é a ideia do Dasein. Que é a ideia de... Nós só nos sentimos verdadeiramente integrados numa coisa repare mesmo no conhecimento. Se você só se sente perfeitamente integrado no conhecimento quando esse conhecimento como que brota já de si do seu próprio corpo. Quer dizer você pensa que o corpo todo não há conhecimento que não seja distanciamento não há conhecimento que não haja isso não há. Não, mas quer dizer... Até porque a nossa dificuldade que temos voltar ao mitodologia que a árvore do conhecimento come cada árvore porque quer ser como as deuses e nós não somos como as deuses. Se existe deuses mas não somos. Não temos como diz o lado o estado de nerval o estado de pureza o estado o que é que pretende a filosofia religial oriental budista. Existe um nível chamado de nerval de frescura total que é de em conhecimento é total uma ação sem precisar de distanciamento mas isso é um ponto final de pureza total. Sim, mas é diferente do pensamento mas é diferente da tentativa ocidental de recuperar qualquer coisa do original porque nessa tentativa oriental é mesmo um invito de esprover-se da sua subjetividade da sua subjetividade da sua existência isso é contrário a nós por isso é que eu não acredito nada nesta coisa do budismo ocidental e até acho um pouco enfim a comercialização inclusive desse budismo ocidental que se vê por aí sítios por toda a parte onde se vai praticar essas coisas se para mim é do dormir enfim está ao mesmo nível do consumo de drogas ou alguma coisa isso não tem sentido isso não tem sentido nenhum para mim e para muito boa gente mas o que eu queria dizer o que eu queria dizer é que o Descolar não concorda essa posição do Ingold como? o Descolar não concorda tanto o Descolar como o Ingold estão ambos homogéneos na ideia de que a separação cultura-natureza não tem sentido é perfeitamente europeia e sendo europeia é dos últimos séculos isto é faz parte daquilo que o Descolar chama cosmologia ou ecologia naturalista europeia que é pós-todidade média é perfeitamente da Renascença e é quando se inventa a perspectiva a invenção da perspectiva é coisa você olha para um quadro para uma paisagem não é a renascentista já dentro da perspectiva da ideia da perspectiva não é nada mais artificial do que ali está é transformar o quadro numa janela não é é um artifício por forma que depois é desenvolvido evidentemente no barroco com o trompedé etc trompelei trompelei ou seja a capacidade que o pintor tem pela sua tecnologia pelo conjunto de linhas de fuga etc nos dar a ideia de que estamos a ver a realidade não é ora é isso que nós temos estado a desconstruir nos últimos tempos quer dizer a paisagem hoje ninguém pode fazer uma paisagem como que fazia digamos assim o Angra ou pintar uma figura por exemplo a questão muito interessante que se põe com a pintura do Francis Bacon com a própria pintura do José de Guimarães quer dizer é uma fragmentação do corpo quer dizer nós procedemos a uma fragmentação para tentar perceber quer dizer reduzir a coisa reduzir a amieta não é reduzir a migalha nada disso nada disso pode-se logo dizer a partir daqui tipo por exemplo a questão de criar a paisagem o pintor o pintor começou a criar as paisagens para se apropriar delas para representar como depois criaram os jardins os jardins é o segundo momento depois de fazer a paisagem rural e tê-la no palácio e no quarto então recriá-la não temos no quarto a paisagem para ser no jardim e é outra representação e é outro domínio de proximidade do margalo ficcional do exótico é isso nós que somos humanos queremos é apropriados de coisas que nós próprias não o jardim é a representação do éden quer dizer o jardim tem a ver com a nossa nostalgia da perda é a representação do éden ou seja a perfeição equilibrada entre duas coisas que nós próprias construímos que é a ideia de natureza e a ideia de cultura enquanto estivermos nessa dicotomia agora o problema que se põe sinceramente e expus isso muito brevemente ali no colóquio da faculdade de letras é este não sei se lá está não está nessa altura quando eu falei há dias lá naquela coisa o problema que se põe é será que as várias polaridades a que a nossa cultura social está ligada profundamente e que não conseguimos sair delas mesmo quando as negamos porque negar uma coisa é ainda reportarmos a ela não é? como é óbvio será que essas polaridades polaridades podem ser úteis isto é são inultrapassáveis pela nossa maneira de pensar e podem ser úteis do ponto de vista dialético isto é poderei eu julgar julgar com um conjunto de polaridades e articulá-las de um ponto de vista de que daquela transformação que agora não tenho aqui a oportunidade não sou hoje o conferencista da passagem do canto ao Hegel passagem do canto ao Hegel é uma passagem muito importante porque o canto diz-nos o seguinte nós estamos no índio da aparência nós não podemos ver nada senão a aparência ou seja os fenómenos o nominal não vale a pena sequer pensar nisso ao dizer que não vale a pena sequer pensar nisso está a conseguir e portanto muita gente diz este indivíduo alterou a metafísica este indivíduo destruiu a ontologia é o primeiro pensador moderno no sentido que eliminou a ontologia mas ao dizer que nós não podemos pensar em qualquer coisa estamos a fechar num quarto escuro que nós não queremos ir a olhar pelo buraco com a fechadura quer dizer nós mantemos apesar de tudo a ontologia dizendo que não queremos o que é que foi a revolução do Hegel a revolução do Hegel foi precisamente dizer nessa dificuldade já está a solução do problema ou seja fez uma reversão dialética não é dizendo que isto é difícil de exprimir para mim ainda hoje dizendo que é retrospectivamente por um lado que se compreende a realidade e por outro lado a realidade é feita de constantes contradições contradições que não se resolvem numa síntese final não é mas se resolvem portanto para ver contradições é necessário manter-se as polaridades mas essa resolução dá-se por uma digamos diferente espacialização por um diferente posicionamento da própria questão A versus a questão B portanto qual é a vulgata sobre o Hegel a vulgata sobre o Hegel existe uma questão A há uma questão de negação da questão B que nega a questão A e depois há uma questão C que é a síntese que ultrapassa esta negação numa síntese superior e assim de ultrapassagem ultrapassagem chegamos a um ponto em que o Espírito se confunde com a matéria ou seja a história teria permitido ao homem o que é a fenomenologia do Espírito reparem que aí já está a palavra fenomenologia é a aventura do ser humano no sentido de se auto apresentar a si mesmo quer dizer o Hegel resolveu a diferença que havia eliminando definitivamente o problema da metafísica eliminando definitivamente o problema da ontologia no sentido de que a realidade é uma realidade não toda é uma realidade imperfeita nós fazemos parte da realidade e a problemática que nós fazemos e que pomos mesmo de impossibilidade de atingir a realidade é ela mesma já o fim do problema o ponto final do trabalho isto é aquele que o canto punha como uma dificuldade como uma impossibilidade como não valer a pena passar para além do fenómeno para atingir o domínio do numenal era ainda uma maneira pela negativa de manter a ontologia de manter a metafísica a nossa maneira de construir uma perspectiva àqueles que têm esse objetivo pode não ter pode ter o objetivo oposto mas de construir uma perspectiva que seja de facto materialista no sentido mais nobre do termo obviamente isto é digamos monista que a realidade não é feita de duas coisas mas é feita de uma coisa só é a passagem do que o Hegel chama a passagem do em si da realidade em si para o para si ou seja há uma uma reversão do problema como solução não é? retrospectivamente ora esta volta este giro não é? como diriam os brasileiros esta volta digamos é extremamente importante e isso o que é que nos leva depois retrospectivamente a olhar para estes problemas da natureza e da cultura de uma maneira completamente diferente a questão é saber vale a pena manter essas oposições ou não não é? a primeira ideia que a gente tem é que não existe natureza na medida em que a natureza é uma ideia que tem uma história quer dizer há uma história da ideia de natureza até há um livro sobre isso tenho lá não é? história da ideia de natureza quando é que se começou a falar de natureza? portanto natureza é uma invenção nossa e depois como inventámos a natureza a gente estamos sempre a tentar descobrir ou tentar perceber o que é que nos distingue dessa tal dita natureza que nós próprios inventámos incluindo a chamada natureza humana não é? isto é digamos aquilo que nós podemos primeiro pensar e é essa a ideia da fenomenologia quer dizer ou a ideia que vai até o timinho não é? eliminar estas estas dicotomias não é? dissolver todas as diferenças entre o mundo de lá de fora e o mundo não é? agora a pergunta que eu ponho é se não valerá a pena manter essas polaridades não é? para fazer uma filosofia que é uma filosofia dialética é uma filosofia que assume as contradições que assume as tensões que não leva digamos assim uma espécie de paz eterna que é no fundo um ideal de conformismo que é um ideal em que a história de algum modo para porque se nós alguma vez conseguíssemos uma harmonia perfeita não é? entre nós e o mundo não é? e entre nós todos e os outros todos que nós objetivamos como outros que são aí nós criaríamos como uma espécie de paz eterna a questão é saber se vale a pena ou se essa paz eterna tem sentido não é? por exemplo o Marx tentou dar a volta ao Hegel mas tentou dar a volta ao Hegel só digo isso e depois calmo definitivamente tentou dar a volta ao Hegel falando da questão da luta de classes e da questão a dizer não o Hegel temos que o virar do verso porque o Hegel é muito interessante na sua dialética mas temos que aplicar concretamente à sociedade e à luta de classes ou seja ao facto da sociedade ter interesses contraditórios a solução da luta de classes é esta ideia básica que a própria socialdemocracia assume que é a seguinte a sociedade é feita de interesses contraditórios a sociedade é feita de luta de interesses contraditórios não há possibilidade de conciliação social no sentido de uma sociedade nunca houve nem há possibilidade de constituir uma sociedade onde não haja digamos competição luta choque isso não existe agora a questão toda é quem é que é o portador da possibilidade de regeneração e Marx vai para uma linha teleológica isto é com um fim com um telos que é ainda de origem cristã que é o proletariado o proletariado como não tem nada o proletariado do tempo dele o proletariado como não tem nada não tem nada a perder e portanto ele tem em si a própria a própria razão de ser do futuro da história a progressão da história tem que ser feita por alguém que transporte uma ausência absoluta de interesses o que é que aconteceu quem é que foi para o poder claro que se deu à revolução bolosfica que foi muito irritada inicialmente mas como todas as revoluções foi logo frustrada assim como a revolução francesa também deu passos muito importantes mas no fundo foi uma revolução que instaurou a burguesia quer dizer eliminou o antigo os restos de feudalismo a revolução bolosfica foi rapidamente transformada num sistema de pequeno burguesia digamos assim instalada no poder com um aparelho extremamente forte repressivo porque é muito difícil administrar o que segue a uma revolução e portanto quer dizer não houve uma verdadeira emancipação houve progressos num certo sentido escolaridade educação modernização etc houve um certo número de progressos mas não houve uma verdadeira emancipação humana pelo contrário não é? e o sistema acabou por cair de podre quer dizer aquilo que se chamou o comunismo não foi de maneira nenhuma aquilo que o Marx tinha imaginado porquê? em parte porque evidentemente essa classe social do proletariado também evoluiu com o tempo e deixou de ser aliás começou logo por ser essa revolução a ser feita num país que não tinha praticamente proletariado nenhum e essencialmente trabalhadores agrícolas e essencialmente indivíduos que estavam ainda numa base de sobrevivência de agricultura e de quase feudalismo portanto houve uma modernização houve uma industrialização houve um desenvolvimento social e portanto mas transformou-se num num aparelho de Estado extremamente opressor e com a miragem do Ocidente que tem um poder brutal do ponto de vista de meios de comunicação aquilo caiu agora caiu para pior ou caiu para uma coisa que não é nada boa também em que nós nos encontramos hoje que é o domínio das mafias basta ver o Putin quer dizer portanto aquilo é o domínio das mafias completo portanto o problema põe-se em aberto não é? o problema põe-se em aberto o problema do que é o homem o problema do que é do que é realmente do objetivo do homem o problema do que é característica do ser humano que é sempre um ser em sociedade e relacionado com o mundo o problema que nós temos hoje da destruição por exemplo do problema ecológico que é um problema que preocupa profundamente ainda há anos eu pensava ah isso da ecologia é uma forma de disfarçar o problema da ecologia do desastre ecológico eu ainda pensava há uns anos que era um problema de disfarçar a luta de classes as pessoas incidiam sobre a questão ecológica para fazerem um ecrã sobre a questão fundamental que é o problema da luta adequada que é o problema de existir a luta entre o capital e o trabalho não é? o que é que está a acontecer atualmente? uma concentração em mafias internacionais vejam aqueles deputados todos que foram falar para tentar deitar a dele lá abaixo que vão deitá-la provavelmente 60% são todos os gajos que têm problemas de tribunal portanto são um conjunto de mafiosos não é? quer dizer a concentração do capital agora vejam os Panama Papers o mundo em que a gente vive é este não é um mundo ideal de flores e de borboletas é um mundo concreto em que efetivamente temos um conjunto de mafias a concentrar o capital a tentar concentrar o capital não é? e a destruir o trabalho o emprego está a ser destruído os jovens não têm qualquer futuro assegurado como a gente tinha no nosso tempo etc, etc têm que viver de recursos de projetos de programas coisas temporárias esta sociedade a gente vive e isto é muito preocupante eu vou dizer uma coisa é porque está também há um tempo que eu os técnicos da comunicação do Lauro temos a sensação dentro desta da ordem e da gente da ordem particular mas só era uma observação bem na rodinha um bocadinho do professor Vitor Jorge com a questão do poder e me fez lembrar até aquele filme do discote do quadro é preciso que as coisas mudem para que tudo fique na mesma que há um mundo para que tudo fique igual é qualquer coisa assim do jeito e tem-me ocorrido isto é uma reflexão tem-me ocorrido que estas abordagens fenomenológicas são úteis como instrumentos parecem-os úteis como instrumentos de trabalho no entanto eu olho para cada vez pensar nelas naquelas duas vertentes quer dizer a ideia que diz nós não somos nada ser no mundo e estar no mundo é a mesma coisa portanto somos somos já fundidos como depois não avançaram na sua utilização e é um mecanho que vem e diz a dama nós somos agentes foi uma ideia que também exprimiu creio eu com a ideia de eficácia eu não sei até que ponto é que isso não é uma justificação política para digamos assim a nossa atuação nós temos tão pouco poder que queremos projetar nas sociedades e nas europias uma eficácia que realmente não temos é que eu acho que não sei se do ponto de vista antológico e trabalho Mas, do ponto de vista político, isto é uma afirmação que me parece que cai muito bem, cai muito bem, é uma justificação para nós, que temos um pouco mais de consciência, ou que podemos ter consciência, dessa tal falta, afinal, de operacionalidade sobre o que nos rodeia. Estamos aqui, este grupo está aqui, estamos aqui ouvindo uns aos outros, e somos um grupo pequeno, e estes grupos, somos um grupo pequeno, realmente, a maior parte, mas pessoas não se preocupam com isso, mas já se preocupam com essa questão da eficácia e do agente. Isto é uma questão de economia, não tem a ver se com uma questão ideológica, nós temos de ter o máximo eficácio com menos recursos, isso é uma coisa optimal que temos de fazer sempre, nem sempre conseguimos, e também a parte das vezes nem conseguimos, mas o objetivo é esse. E depois a questão é esta, esta coleção longa do professor Vitor, que é assim, é lógico, Kant, Hegel, nós, portanto, chegamos a Marx, desta grande questão dos conflitos, exceção e conflito. O grande problema do século XIX, o século XX, não é, é que esta, portanto, não é só pôr parte ou não pôr parte da metafísica, é chegar a uma eficácia de decisão política de duas teorias, de teorias globais da resolução, que não é possível. Ou seja, dentro da pochalicidade, ou quanto faz uma crítica ao Foucault, ou quanto faz crítica a muitos teóricos, é assim, a busca de algo que você tem de ter, a grande teoria que vai resolver, não resolve. Portanto, as contradições, temos de ter, a coisa é de gerir as contradições, não é resolver as contradições, e o marxismo tem de todo resolver as contradições. E a falha do marxismo é que é uma grande capacidade para ler a realidade, uma grande capacidade para a resolver. Porquê? Porque, de facto, criam um modelo de resolução, que não é, no fim, humano. Porquê que vai fazer? Vai fazer com que sistemas de verdade, marxismo, alguma parte do catolicismo, alguma parte das teorias, que criam um conceito de verdade, de monismo, de monismo, de alguma forma, não é? Que tenta resolver as contradições que são evidentes, e as contradições são evidentes, mas as contradições vão permanecer sempre. O poder vai estar sempre. Agora, como não vamos discutir, não vamos discutir esse poder, se esse capítulo seja da oligarquia, seja da máfia, seja disso, seja da couto, e esse poder vai estar sempre. A diversidade de poderes não existir, sempre tem que querer. A consciência, muito bem, essa consciência, eu queria saber, primeiro, onde é que a falha está? É para viver como essa falha, para encher falhas. Eu diria o certo, viver no campo dos possíveis, e não dos definitivos. Muita do que está, pronto, a própria Weger, teoria de síntese, nova síntese, não vai tocar, há a mente, pronto. Agora, criamos um modelo, este modelo vê tudo e vai resolver, não resolve. Toda a teoria, a grande, não é aquela pessoa que está falando de grandes teorias, é uma evidência histórica, que nós, enquanto construtores, aderir, tirar minhas decisão, apaixonemos por esta ou por aquela coisa, visão filosófica, económica e biológica, é que as sociedades podem ver sempre no nível da conflito humanizado. sempre, 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 não vai ser, os conflitos não vão ser resolvidos, não vão ser resolvidos, e isto não é necessariamente negativo, não é necessariamente negativo. Quando eu tenho um princípio de resolução do conflito, que é a verdade, eu sou o grande ditador. Claro, agora, podem estar aí mais um bocadinho, ainda podemos estar aqui mais. É que sim, filma. É que sim, não sei o que é que é de filmar. Não, mas... Mas, são 5 e 20, ainda podíamos, durante mais de 5 minutos, o senhor veio tirar só do projetor, para ambientar certo, ainda podíamos conversar um bocadinho mais sobre isto, porque isto é interessante. Pronto, então, nessa altura eu acabo.